Música 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 E aí 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 Agora me dá a Jona e a Mona A Yaka e Chiang Acho que ele ia voltar de cocô Mi Mona E Mona Dá-lhe Aí Então me dá o cocô Mi Mona É, então me dá o cocô Mi Mona Pega um aí Ele É dois ou tá com essa Aquela dois Pode ser Pode ser Pode ser Dois Pode ser Pode ser Pode ser Cara, não tem como eu saber O que ele vai fazer Se nem ele sabe, velho Eu gosto dele que eu vou fazer Já sabe Ele tem um plano É o que ele tem Ele tem um plano É, é Que cara bom, velho Criou, eu não sei, velho Criou Só o criou Que não dá pra falar, velho Ah, então você ajuda só um lado? Não, ajudei a ficha Aí você manchou o campeonato, mano Não, mas ele se estragou O coach foi um lado só? Ele se estragou Ele se estragou Na Jona e Mona Sacanagem Mano, que me estraguei o quê? Você ainda não viu o meu plano A gente já saiu de direito o Bascão, hein? Não tem como dar dica pra quem Sabe o que tá pensando, sabe? Mas eu sei o que eu tô pensando Não, eu que não sei o que você tá pensando Ah, tá Ele deu o dengue no meu dengue, velho Mano, o desgraçado ainda conseguiu jogar de boaça, mano Moleque, que bom, mano Mas o time 1 ficou legal, né? O tempo tá bom É, ele pensou muito no time 1 e esqueceu o time 2 O time 2 dele ficou bem fraco, mano Para em pé, cara Não esqueceu do nada Adorei essa ult, dale Marca com a Nahida de novo Marcou Agora puxou o ovinho Destrói o ovinho Dale Cadê o Toma? Cadê o Toma? Já tem uns 3 anos que eu tomo na nossa natação Toma? Toma? Cadê o Toma? Não, tem que explodir com o vent Explodir a semente com o vent É bem melhor, eu sei isso É full prof Entendi, mano Ele tem um plano Tô parecendo eu Cadê a... Caraca, ficou em cima da rola do Zong? A ult dessa cross? Empalou o bagulho, velho Empalou, mano Ô, ele vai matar Ele vai matar um primeiro Meu Deus Nossa senhora Ele não leva isso aí Ele não leva, ele não leva Ou leva Não leva Ah, não leva não Vai reviver Culei Dale, curei Joga muito Agora matou, vai Agora vai matar o Cry Vai matar mesmo O Zong vai procar ali O Zong vai ficar procando ali a Shogun Ah não, tá um pouco mais longe Beleza Relaxa o Kray Ele quer matar Ele quer matar Ele quer matar os dois por igual, sabe? Rapaz, vai ser 4 minutos pra baixo Não, é tudo estratégia Ele vai esperar ele reviver Ah, entendi Ah, entendi Ele quer fazer uma oface Entendi, entendi Caralho, o cara é bom, mano Não, outro patamar, mano Vai esperar ele ruxar É o planejas, mano Ele aprendeu comigo Ah, curei mecanics, mano É outro nível, cara Tá batendo com a Sub-Cross Ah, agora a vida desce Tirou o EV, tirou o EV Cadê eu tirar o Raiden? Até agora Ah lá, ó, ó One phase, one phase Aí mata a Raiden Vai matar a Raiden, certeza Mata a Raiden Isso Dale, curei Dale, curei Não é possível É o Zong de sola Vai lá, curei Não, não é possível, velho Ele não fez isso, mano Não, mas não Ele não fez isso, velho Não, 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 não Não, 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 não Não fez isso, eu curei Puta que me pariu, cara O Viajeiro vai matar o Krai e vai matar o Elétrico Mano, eu quero ver ele conseguir matar os dois ao mesmo tempo agora Meu amigo do céu, velho Eu quero muito ver ele conseguir fazer Ele tem que matar no multi do Zong só, mano Ainda bem que é moral Deu outro, veio com a Viajanta Nossa, é monodendro Nossa É Zong 800 Agora você vai dar dano Meu amigo Não, ele vai matar o meu, cara Tá, Lê Tá dando o E Foca só o de gelo agora Ué, não quer dar outro E, não? Esquece o elétrico Esquece o elétrico É, é Esquece o elétrico ali Porque se der uns tapinhas ali, ele já morre Apesar que esse compelho não tá dando dano nenhum Então, o rapaz que é muito mais Calma, até o modo, até o modo Agora o outro Ale, agora vai finalizar É isso, 3 e 46 Joga demais, mano Joga demais 3 e 46 Que cara bom Não, é Acho que é Meu Deus Meu Deus, fodeu Como é que você vai tirar aquele escudo pyro, cara? Eu tenho um plano Fale disso não, cara Não Isso é eu que tenho um plano nessa live, cara Não, 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 não Deixa ele com o plano dele Deixa, vai Porque tem um PTzinho de eletro junto Fultou com ele ali Foi Hydro Olha o plano dele, cara Hyper Bloom, velho Eu sabia que ele tinha um plano Caralho, que cara bom, mano Eu sabia que ele tinha um plano Caralho, né Caralho Calma aí, é porque é difícil executar o plano Entendi, entendi Mano, a gente foi falar que cara é bom O plano é bom, só é difícil Não, o plano é bom A execução que é difícil, velho Vamos ver agora Aí na teoria é pra ser showcase também Eu quero ver Nossa, 115k, velho Caralho 54 por carregar Olha a interrada de 100k, velho Ah, meu Deus, mano Ele sumiu, ó Ele bugou o boss, velho Tem que combugar de jeito Muito bom, velho Caralho, mano Caralho, tô com gorô Mas que hito forte dá Ih, não vale nenhum, pô É bug, não vai bugar, não Reseta aí, pô Ah, que reseta, velho Nossa, é muito forte, velho Tá batendo com ele ali ainda Vai finalizar nessa rotação Puxou outros cutuzongli Passaralho ali da ficha Deu o enzim do gorô Uit do gorô Uit do Itão Da maçã mais uma vez Botou o picanha ali 190k Meu Deus Quase 200k, velho Quase 200k, mano Não, mas o do Mikael Bati isso, velho Relaxa Acho que tá com lanches Não sei onde tá sucrose Você pegou sucrose? Pegou, né Peguei Tá com lanches Então vai lá Juntou agora Vai dar ult E bum Nossa, pegou numa só Caralho Que horror, mano As duas eu esquivo Embaixo da terra Voltei, voltei Dá inimigo Não, não matou ninguém, velho Não, na hora que ele lutou As duas porzinhas de Crying Entrou debaixo da terra Mano Nossa Agora que ele lutou com duas plantas Horrível Não, não Vai lá Gasta os pontos Tudo no Hero mesmo Caralho Genial, velho Parabéns aí Parabéns o Wesley Por salvar metade do chat Parabéns E era pra estar todo mundo apostando no Hero Eu vou perder os pontos Se não fosse o animal do Wesley Não, o cara tá aí Comentarista Analista Analista, né Analista, porra Analisar, meu Eu quase apostei todos os meus pontos no Hero Só que eu pensei Não, se eu apostar Eu vou quebrar a banca, tá ligado? Aí vão apostar mais que um Hero também Junto, sei lá, mano Jesus Amado, velho Foda, porra Mano Ponte show, cara Olha aí a verdadeira culto eletro, cara Essa daí é boa Olha lá 9k, ó No auto-ataque, ó Cadê que a Rely Tava batendo isso daí Já eliminou as ponte 9 e 24, tá na máquina O Hero tava nas matrizes aí Eu acho que 8 e... Caralho, mas você vai pra onde, cara? No real, ele quer juntar aquele desse jeito Quer juntar a mãe com o pai? Que porra é essa? Eu tô ali com a Sufrose Botou o Toidau-Yau-Yau Botou pra trás da Fichette Vai lutar com a K-King Pra tentar finalizar as matrizes Lutou com ela ali Tá batendo com ela ainda Matou duas Vai matar a terceira ali Pra focar nas últimas Dale Um minuto passado Mas tá um tempo bom ainda Nossa senhora Mano, ele deu sua falta Ele já foi muito longe Outro abismo, mano Se te mais uma câmera 15 Ele tava descendo direto pra lá, amigo Porque... É melhor pecar por mais Do que faltar É garantir É verdade Botou o passarinho da Fichette Na Ultimate Usou muito bem do Y-Frame, né? Trocou pra Yau-Yau Que essa Yau-Yau, cara? Meu Deus... Por que o Yau-Yau? Não, mas aí é muita entrega, mano Não é possível Não, mas aí é querer pegar demais, mano Eu falei... Eu falei... Eu vou ganhar... Quem é que fez vocês apostar tudo no Lushes? Ah, cara... Ninguém esperava por isso, não, né? Quem fez vocês apostar no Lushes foi o lixo do Wesley Mais uma vez o Wesley acabando pra vida de vocês Meu Deus... Não, mas o Wesley tá certo, pô Já não basta mindingar o ponto de vocês E não estraga seus pontos, ó Mano, minha Yau-Yau Tem um talento level 3, mano E eu não morro com essa boneca aí, mano Ah, tá O Dery apostou o cu, mano Se a Kekin vai... Dizendo que a Kekin ia ganhar da Raiden Ah, é verdade, mano Caralho Ô, Dery Passa o Tchoba, mano Caralho, passa o Tchoba aí, mano Pode pintar aí, Ricardão Ah, não Aí sim, hein, mano Mais um Google Chat aí, cara Mano, é sabaz, é